Nenhuma empresa cresce mais rápido que as pessoas. Isso é fato. Você não tem empresas bem-sucedidas. Você tem pessoas bem-sucedidas. O CNPJ não faz nada. O que faz são as pessoas que estão por trás daquele CNPJ, essas pessoas que têm ideias, essas pessoas que executam as ideias, têm ideias que vão bem, outras ideias que não vão bem, mas depende das pessoas. E aí o que acontece? Quando você começa, muitas vezes, como um funil de vendas, começa a dar certo, começa a crescer, fatura lá seu primeiro seis dígitos ou sete dígitos, quando isso acontece, você tem um tipo de time. Quando você vai para sete, oito dígitos, falamos aqui de nove dígitos, quando você vai crescendo, nem sempre a pessoa que começou com você se torna a pessoa certa para continuar com você. Porque essa pessoa, ela cresceu conforme o faturamento da empresa? Ela se desenvolveu. Faturar 100 mil é diferente de um milhão, que é diferente de 10 milhões. A pessoa que tem a capacidade de criar um funil de vendas para faturar 100 mil, se ela não evoluir, ela não vai ter a capacidade de fazer o funil de vendas para vender 10 milhões. E o que acontece? A gente quer ser fiel, a gente quer ser justo. Então, aquela mesma pessoa que começou comigo, não, vou fazer ela ficar comigo. E ela não acompanhou. E aí você fala, então tá, vou demitir, o erro é dela. Não, o erro é seu. Você não desenvolveu ela. É o seu papel fazer essa pessoa crescer, dar oportunidade. Se isso não acontecer, você deu oportunidade, você investiu nela e ela não correspondeu, aí sim você tem um problema de perfil de pessoa. E, para fazer isso, o que eu falei aqui, empresas não são bem-sucedidas, pessoas são. Para fazer isso, um ponto fundamental é remuneração. Muitas vezes, eu converso com muitos de vocês, empreendedores, principalmente quem está começando a sua jornada, muitas vezes, o que eu percebo é vocês contratam um monte de pessoas pagando dois mil reais. Não, meu head de copy, não, ele é melhorzinho, ele ganha três. E aí, tem um ponto que é importante. Deixa eu só voltar aqui o slide. Tem um ponto que é importante. que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, basicamente, fala o seguinte, para quem não conhece, ser humano, para conseguir satisfazer a sua vida, a primeira coisa que ele tem que satisfazer é necessidade fisiológica, ou seja, comida, abrigos, roupa, conforto, sexo, necessidades sensoriais. Depois, necessidade de segurança. Depois que eu conseguir satisfazer necessidade fisiológica, eu busco satisfazer necessidade de segurança, estabilidade, proteção, ausência de medo, etc. Depois eu vou subindo necessidades sociais, afeto, aceitação, amor. Depois, autoestima, reconhecimento, prestígio, e lá em cima, desenvolver talento e criatividade individual. Então, há necessidade básica para a psicológica para a realização profissional. Qual é a questão? Quando a gente começa a pagar muito pouco para as pessoas, elas estão aqui, a necessidade fisiológica, elas estão brigando para sobreviver. Sim, a gente sabe que existe muita desigualdade, mas, quando a gente olha para o contexto da nossa empresa, se eu não remunero bem a pessoa e você está lá fazendo pressão de copy, pressão para entregar bem, tal, 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 a pessoa está pensando como eu vou comer hoje, como eu vou pagar o boleto à escola, como eu vou... a primeira coisa que a gente tem que olhar para o nosso colaborador é que eu preciso entender que ele tem que pagar a conta. Quando ele resolve as necessidades básicas, eu consigo evoluir ele para olhar para outras necessidades. Então, quando você começa a falar que o cara me trocou por R$ 200,00, sim, essa é a diferença dele comer ou não no final do mês. Ele me trocou por R$ 300,00, sim, senão o filho dele não vai para a escola. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, e aí eu falo um grupo mais senior de pessoas, é como eu vou remunerar ele para ele, na vida pessoal, conseguir cumprir as necessidades dele. Aí você vai falar que a conta não fecha e eu vou pagar todo mundo muito bem. Não, não, isso eu concordo. E até porque pessoas mais júniores muitas vezes têm outras estruturas de custo, moram com os pais, tudo mais. Então, tem essa diferença, mas eu estou falando o seguinte, aquelas pessoas que eu falei, quando a gente saiu de seis dígitos para sete e quer ir para oito, a pessoa que vai crescer essa jornada, a pessoa que eu estou investindo lá embaixo e vai crescendo, se você não olhar para isso, olhar para a remuneração, você vai perder a pessoa por causa de R$ 200,00. para a remuneração. E aí,